Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Euxhop e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro duelo da nossa semifinal, que aconteceu na mesa 2 entre o Jarson Gomes contra o João Paulo Meirelles, Dinossauro contra Xadol e a partir deste sábado, eu vou reforçar também nos próximos vídeos, mandem sempre a foto das decklists para o Frodo, tá? E não mais para mim, porque daí fica algo padrão, o Frodo consegue me ajudar com a conferência das decklists e o dia que eu for participar eu não preciso ficar alterando, não, nesse sábado manda para mim, não, nesse manda para o Frodo, sempre para o Frodo, o Frodo e eu somos administradores do torneio, então tanto faz mandar para mim ou para ele, mas de preferência mandei sempre para ele agora, tá? Preferência não, vamos deixar como padrão, mandem sempre as fotos das decklists para o Frodo, ok? E as do top, aí sim mandem para mim, não tem segredo, tá bom? Lá eu reforço com vocês sempre durante o torneio. Então vamos lá para esse primeiro duelo, eu já encaixei aqui, acho que ficou legal aqui, eu acho que ficou melhor também a captação pelo fone, porque quando eu captava pelo microfone do computador ficava pegando o ruído da ventoinha, eu acho que melhorou pelo feedback de vocês no vídeo passado, eu vou continuar a fazer dessa forma, pelo menos por enquanto, tá bom? Então sem mais delongas, bora para o nosso grandioso duelo, deixa eu tirar a minha cara feia daqui, pronto, vamos lá então. Deixa eu mandar a barra aqui, porque foi uma disputa danada que não acabava nunca esse pedra, papel e tesoura aí, então tá aqui o João Paulo, vamos dar uma olhada aqui na mão dele de Shadow, Shadow bem puro, bem legal o deck dele, e o Jarson tem uma novidade aqui nesse deck de dinossauro dele, então vamos lá, quem vai começar é o Jarson, na main phase 1, ele ativa a fossil dig, busca para a mão o o Ovi Raptor, Normal Sumo Ovi Raptor declara seu efeito, busca para a mão o Baby Serasauro, Micelano se descarta, banha a si mesmo e traz para o campo o Animadornet Arcosaur, que dá o seu efeito, explodindo o Baby Serasauro e buscando a pílula, e o Baby Serasauro dá seu efeito no Grave também, puxa mais um dele, e o Ovi Raptor dá o seu efeito de substituir, fazendo trigar novamente o Baby Serasauro, e agora tá em campo o Giant Rex, linkou, linko o Ribbon, linkou novamente, Reprodux, Conductor entra em campo, banindo os dois materiais, e aí o Rex triga e volta para o campo novamente, muito forte sempre, Doka, sempre em modo de defesa, jogando ao redor de Lightning Storm, o Reprodux deu seu efeito, transformando ele em Winged Beast, assim eles poderem fazer o link do Simorgue, não, peraí que eu vou me arriscar, diz o nome disso, Sovereign, Sovereign, Sovereign-te, ah, sei lá, Sovereign-te, acho que é isso, e agora na End Phase ele dá o seu efeito e traz para o campo a Stormwind, a barreira aí que não deixa mais o oponente, sem falar que ele ainda tem aqui um Phantasmade, caso o oponente tire isso e passa a link, campo extremamente forte, ele setou as duas Preps, né, já que, aqui na Main Phase, né, ele não tinha muito o que fazer aí com um campo forte desse, deu Normal Summon do Falco, ativou o Fulish Burial, mandou para o cemitério o Beast, o Beast dá o efeito no cemitério, mas o Doka negou, não deixou ele gerar recursos, agora ele deu aquele equipamento no qual ele declara, né, declarou o atributo Luz, e agora ele pode fazer fusão, mas não pode, não pode, né, ele poderia se não fosse a estátua, daí o Jarson declarou o efeito aqui do Simorgue para trazer mais um Winged Beast, só que ele não pode, porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, precisa ter sete zonas livres para trazer o Apex, tá? Daí ele percebeu que não pode, porque tem seis, ele mesmo percebeu o erro, ainda na End Phase, então, ele ativou um Cosmic Cyclone, para banir esse alvo aqui, e agora sim, ainda na End Phase, ele pode declarar o quinto do Simorgue e trazer o Mist Valley Avian, que é mais um negate aí de qualquer coisa, muito legal essa aquisição aqui para o Deck de Dinossauro. Passou para ele, agora tá muito forte esse campo, né, não tem nem o que fazer aí, infelizmente, para o João Paulo, ele perdeu no dado, aí o Jarson saiu sem nenhuma interação, sem nenhuma hand trap, aí o Jarson jogou como quis, e nesse caso, um a zero, para o Deck de Dinossauro. Game 2. Quem começa novamente, não, agora quem começa, desculpem, é o João Paulo. Normal Summon, do Hedgehog. Fez o equipe, declarou trevas agora, o atributo Dark. Fez aí a Construct, junto com o Performade, Trick Claw. Construct, Chain Link 1, Hedgehog, Chain Link 2, e o Claw na Chain Link 3. Claw entra, fica com zero de ataque e defesa, perdendo mil de vida. Resolve, agora, o Hedgehog, no qual ele busca o Squamata para a mão, e a Construct dá o seu efeito, mandando para o cemitério a trap, a incarnation. Agora ele ativa a El Shadow Fusion, manda os dois materiais aí para o Grave, para fazer uma Winda, muito, muito forte a Winda. E com isso, ativa os efeitos, Squamata, Chain Link 1 e Construct, Chain Link 2. Construct resolve primeiro, o Jarson disse que estava pensando. Então, a Construct recuperou para a mão, a Shadow Fusion, e o Squamata jogou para o outro cemitério a Wendy. E agora sim, gera uma nova Chain, efeito da Wendy, é onde ele pode responder. Respondeu com uma Ashe e impediu que ela gerasse recurso aí. Então, com isso, ele setou a Trap, setou a Quick, e passou. Então, o Jarson abriu com esse garotão musculoso aqui. Special Summon Pancratops. Battle Phase, atacou a Winda. Jarson deu essa Miss Click aqui, atacando o Claw, mas não aconteceu, tá? Ele foi lá, perdeu os pontos de vida da Winda. Main Phase 2, Normal Summon Arcosauro, efeito. Daí, na Summon, ele respondeu com a Incarnation. Daí, ele perguntou ao alvo, ele falou Construct, e deu Call it by the Grave na Construct. Com isso, não conseguiu aí. Daí, continuando, ele destruiu aqui o Missylanossauro para buscar a pílula. Link. Link, novamente. Deu a pílula, banir os materiais, trouxe Conductor. Daí, o Missylanossauro dá o seu efeito, banir dois e traz o Baby. Tirando, dá o efeito do Baby, para setar. Daí, explode e traz outro recurso. Muito experiente, muito experiente mesmo. E, com isso, o Ovi Raptor busca o outro Missylanossauro do deck para a mão. Agora sim, reproduzco, transforma o Ovi Raptor em Winged Beast, e faz o Link do Simorgue. E End Phase, Link do Simorgue, traz aí a estatueta para o campo. Novamente, o João Paulo se vê numa situação um pouco complicada aí, né? Sem poder fazer extra deck com Conductor em campo, aí complica mesmo. Ele deu o Flip Summon ali, invocou a Wend. E na Normal Summon da Wend, o Tirano deu o seu efeito, para setar tudo de novo aí, explodindo da mão. Não, ele deu Chain no próprio efeito, né? Já que o João Paulo não tinha efeito e descartou o Missylanossauro. Daí, como alvo do Tirano, né? Como para explodir, ele explodiu aqui o Simorgue, tá? Drown Phase, passou tudo para ataque ali. Missylan... não, Battle Phase, logo de cara. Efeito do Conductor. Então, com isso, como ele não via, né? Eles não flipam. Tacou diretamente com a Barrier. Nem fez dois, setou a Collegue, não quis fazer muita coisa. Guardou ali, follow-up, o Missylanossauro no Grave, mais essa daqui na mão. Sacou outro Triclaw. Está tentando tirar essa estátua aí de todo jeito. Agora conseguiu. Achei até que o Tirano ia setar ela. Ia setar o Triclaw explodindo a estátua. Também que ia dar meio que na mesma, né? Deixou ele em ataque ali. Quer dizer que o damage vai ser maior agora. Missylanossauro deu o efeito. Trouxe para o campo Baby. Agora se ele dá o efeito no Baby, explodindo. Muito experiente. Por isso que ele não setou ele, porque daí ele pode dar o efeito agora. Muito experiente com o deck. O V-Raptor pega para a mão o segundo Tirano. E daí o segundo Tirano entra em campo também. E aí já era. Complicou. Era o phase, atacou. Foi feito, atacou com todo mundo. E com isso, o Jarson garante vaga para a nossa final. Vencendo aí o Shadow do João Paulo Meirelles. Shadow é um deck muito forte mesmo. Mas o Dino está muito consistente. O Arcosauro deu uma consistência a mais. Agora consegue fazer essa estatueta que travou totalmente o Shadow aqui. João Paulo, meus parabéns por ter chego aqui com o deck Shadow. Um deck amado por muito, se não por todos. E Jarson, nem adianta mais te dar parabéns, né? De novo eu vou ter que narrar seu jogo aí na final. Então com isso, esse foi o nosso primeiro duelo da semifinal. E vou trazer agora, já nesse vídeo, muito provavelmente, o segundo duelo também da semifinal. Bora lá. O segundo jogo da semifinal, na verdade aqui era mesa 1, né? É entre o João Gabriel do Divinity Team, do Divinity TCG. Um abraço para o time, está sempre topando aí. Contra o Rafael Reit. E um abraço também para o sub-time, que é o time do Rafael Reit. Um salve para vocês, meus queridos. E espero que participem conosco do nosso torneio também. O João Gabriel estava jogando de Dino Blind Second, bem diferente do Dino do Jarson. E o Reit estava jogando com aquela versão de Adam Ancipator Full Combo. Tanto que ele utiliza acesso até mesmo Secas Light no main deck. Que é para maximizar ao máximo a probabilidade de escavar as cartas certas. Então vamos lá. O João Gabriel havia ganhado aqui no Pedra, Papel e Tesouro. E como o deck dele é totalmente voltado para ir segundo, ele pediu para o Rafael começar. Notem que aqui eles vão refazer o setup. Por quê? Logo no comecinho, como é um jogo de top 4, a internet do Rafael Reit caiu bem quando ele fez isso aqui. Normal Summon Research, deu Secas Light, corrigiu a mão e tal. Normal Summon Research, levou uma Valor no efeito de escavada da Analyzer, aliás, desculpem. E daí ele fez o Special da Madoche e linkou aí, linkou não, fez o overlay para fazer o Gallant, tá? Como era no início do top 4, por decisão do nosso Head Judge, o Frodo, que está aqui, ele pediu para refazer o setup exatamente como estava. Mão, campo e cemitério, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Como é top, a gente quer trazer para vocês e fazer acontecer o duelo mais acirrado. Não foi a primeira vez que aconteceu de cair a internet logo no comecinho de um jogo do top, teve outras vezes também que isso aconteceu, então é isso que vocês estão notando, esse reposicionamento das cartas, tá bom? Deixa eu fazer aqui tudo rapidinho, o mais rápido possível. Aqui eles estão adicionando as cartas novamente para a mão, né? Isso, essa era a mão e campo, e aqui também o João Gabriel, ele deu a Veiler e vai reposicionar as outras 4 cartas para a sua mão. E agora sim, vamos dar andamento ao jogo. Efeito do Gallant, buscou o Block Dragon para a mão. Special Research. Deu efeito ali, escavou 5, não veio nada. Jogou ali para o fundo do deck. Linkou, fez o Rockfire Brax, já trouxe o O'Lion. Linkross, criou os dois Tokens. Martial Metal Marsher, trouxe novamente o O'Lion. Syncron novamente do Herald. Entrou agora o Gigantes. Agora fez a Reptite, se assim a pronúncia, e agora sim criou o Token do O'Lion, Token Level 3. Fez a Link Spider. Baniu os 3 materiais do Block Dragon. Linkou para os Cerberos, e aí o Block Dragon busca até somar Level 8. Buscou até o Whip Idol aqui, muito legal a escolha. Agora o Reptite, o Reptite, dá o seu efeito. Escavou aí o Seeker, conseguiu. E aí o Seeker também dá o seu efeito. Trouxe o Doki Doki para o campo. Nossa, aí combo full, né? Syncron. Dois contadores aí no Barro Savage. Efeito do Doki Doki. Trouxe outro Negate aí para o campo. Linkou todo mundo. E a Polusa agora. E além disso, voltou o Block Dragon ali. Agora, meio que complicou, né? Um campo desse é quase um FTK. Ele ainda abriu aqui com Lightning Storm, já que o deck dele é focado, ele usa isso de Main Deck. Ver o que ele vai fazer aí. Deu o pote da extravagância. Negou com o Borreloid Savage. Deu Lightning Storm. E só a Polusa morre por causa do efeito contínuo, né? Efeito permanente do Block Dragon que não deixa os Monstros Hot ser destruídos por efeito. Ativou Lost World. Negou com o Herald. Ele não teve o que fazer. 1x0 o Rafael Hite. Aqui, o João Gabriel pediu para o Hite começar novamente. Eu achei que ele ia começar. Mas como o deck dele é focado para ir segundo mesmo, né? Ele tem mais Hand Traps, Lightning Storm, Gama. Então ele pediu para o Rafael começar, mas infelizmente ele não abriu com o Gama. O Gama que ia segurar bem. Ele abriu apenas com a Ashe e com a Vayler. E aí o Rafael jogou demais. Eu achei que ele ia dar logo as interações no início. Talvez ele tentou segurar um pouco para ver qual era o melhor momento. Mas o Rafael abriu com uma mão muito boa. Muito boa, muito boa mesmo. E aí meio que a sorte das escavadas não é nem sorte, né? As probabilidades estavam a seu favor. E aí ele combo, combo full aí. Efeito já dos dois escavadores. E acertou os dois. Já está com quatro Monstros em campo. Aí fez o Tristan. Trouxe o Olyon. Fez o Linkross. Fez o Marshall. Novamente o Olyon em campo. Herald. Linkou os dois. Fez Cerberus. O Olyon criou o Tolkien. O Block Dragon que já estava ali. Apollous agora não toma mais nada mesmo. O Block Dragon busca os levels até somarem oito do deck para a mão. Research do seu efeito de special. Faz ali gigantes. Reptite. Ou Reptite. Efeito. Nossa. É muito combo, cara. É muito combo esse deck. Caramba. Sincron novamente. Fez aí o Borsavage. Entrou o Idol. IP Mascherena. Voltou o Block Dragon. Caramba. Fotão. Negou extravagância com... Com o Borrell. O V-Raptor é feito. Negou com o... Coquineiro. E com isso não teve jeito. O Rafael Reit levou aí garantindo sua vaga para a semifinal. Parabéns também ao João Gabriel do time Divinity TCG. Por ter chegado aqui na semifinal. E no próximo vídeo eu trago para vocês. Tanto o duelo da final. Que é entre o Jarson com seu dinossauro doidão lá. E o Rafael Reit com esse deck. Que é a da Emancipator mais doido ainda. Full combo. E também no próximo vídeo eu trago a decklist do nosso top 4. Como sempre para vocês. Então é isso galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha. De se inscrever no canal. O comentário. E claro. Sempre no primeiro comentário vai estar fixo. O vídeo... Dos vídeos explicativos de como funciona o nosso torneio. Vou deixar os dois links dos vídeos. Assim também como o link de acesso ao ingresso. Caso você queira participar conosco. Eu deixo esse convite para vocês também. Tá bom? Então é isso galera. Falou e até mais. Ah, antes que eu me esqueça. Lembrando aqui galera. Ó. Acabou de sair a nossa promoção da semana aqui ó. Que foi a votação que nós temos. Que sobe todas as terça-feiras. No nosso Instagram. Pelo Story. Nessa semana. Semana passada foi Trap vs Spell. Essa semana foi Monstros de Efeito contra Lynx. E daí Monstros de Efeito ganharam. Então durante uma semana até a quarta-feira que vem. Esses cards permanecem em promoção. Temos aqui o nosso Blue Eyes. De R$ 79,99 por R$ 49,99. Eu vou arredondar o preço viu galera. O Black Looster. Aquele foil bonitão. Que vem com aquelas faixas paralelas de ultra raro da Duelist Saga. De R$ 50 por R$ 25. O Fantasmei Secret. Para quem quer o Fantasmei na sua raridade full né. O First. Ele está. De R$ 150 por R$ 100. O Gnome Material. Que está voltando aí a ser usado no formato. Usou um pouquinho quando lançou. Depois parou né. Ele meio que flopou. E agora com esse formato doido de 5. O Gnome Material está sendo usado. De R$ 55 por R$ 30. Aproveita a promoção. O Nibirão. Nosso querido e amado Aerolito. Foi também de R$ 80 para R$ 50. Olha as promoções são bem agressivas. O Danger Jackalope. Metade do preço também por R$ 25. O O-Lion. O O-Lion estava bem difícil de ser encontrado aqui. Está R$ 50. A Kitchen. Finalmente a Kitchen. Ela era uma carta caríssima. Está por R$ 180. Ainda é caro. Mas olha. Praticamente metade do preço também. Temos até a segunda. Hoje. Dessa vez veio muita coisa na promoção. Para quem quer montar um Adam Ancipator aí. Que nós vimos agora. O Rafael combando o cu aí. Está por R$ 150. Metade do preço também. O Golden Lord por R$ 350. Quase metade. O Jim Gerson. Eu não acredito. Esse sem vergonha caiu para R$ 120. Agora que eu já tenho. E a Ghost Mourne. A nova Hand Trap aí. Que com certeza. Toda Hand Trap é carta de formato. Uma hora você usa mais. Outra hora você usa menos. Então está aqui também. Agora na super promoção. Por R$ 120 de R$ 200. Então é isso galera. Aproveita a promoção. Vão lá. E sempre atento nos nossos stories. Que postamos bastante novidade lá para vocês também. Falou. Aproveita a promoção. Aproveita a promoção. Aproveita a promoção. Aproveita a promoção. Aproveita a promoção.